Olá, eu sou a Carol Yasmin, palestrante especialista em vendas e persuasão. Eu estou aqui para te convidar para o 16º Congresso Brasileiro de Vendas, organizado pela Corpo RH. Se você quer aumentar as suas vendas, alcançar as suas metas, alavancar o seu sucesso profissional, você não pode perder a oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Vendas. O evento será realizado no dia 25 de novembro, de forma presencial e também de forma online. E eu, junto com mais 5 palestrantes especialistas, estaremos dividindo o palco para compartilhar com você conteúdo e estratégia riquíssima para você aumentar os seus resultados. Comigo, você vai aprender técnicas de vendas, de persuasão, como quebrar objeções do cliente, como criar rapor e estabelecer conexões poderosas e, o mais importante, vender mais e vender melhor. Então, não perca a chance de participar desse evento. Garanta agora mesmo o seu ingresso para o 16º Congresso Brasileiro de Vendas. Eu tenho certeza que, com esse conhecimento, você vai aumentar muito os seus resultados e a sua confiança para vender. Eu te vejo no 16º Congresso Brasileiro de Vendas. Isso é Corpo RH. O que você vai aprender? 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 Legenda por Sônia Ruberti